Abertura Querendo se encontrar Sem ninguém pra deixar E me derrubar E isso foi meu avião Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu sempre fiz meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras Sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar E esquecer Que eu sempre fiz Foi onde errei É Deixe-me conhecer Alguém que teve Alguma sorte A mais da vida Do que eu Seu sorriso se Então voltou Seu olhar E se apanhou Sem recitar Me abandonou Quem te deu Que eu sempre fiz Que eu sempre fiz Seu sorriso se Seu sorriso se Seu sorriso se Eu sempre fiz Seu sorriso se Seu sorriso se Seu sorriso se Seu sorriso se Com você Seu sorriso se Fantasma Seu sorriso se Só estarei Com certeza O que é isso? O que é isso?